Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um corte, é ele mesmo pessoal, tá? O homem tá no programa hoje, o homem, o homem mais amado do Brasil, né? O homem que não pode pisar em lugar nenhum no Brasil, que o povo não deixa o homem caminhar sem querer estar perto dele, né? Ele precisa de segurança, mas é pra que o povo deixe ele caminhar. Não é igual outro que anda com segurança fortemente armado, acho que não precisa não, tô falando aqui, mas anda com os caras fortemente armados, mas por medo. O cara tem medo, o cara ganhou, tem a maioria do povo ao seu lado, mas tem medo de andar nas ruas do país que ele foi vitorioso. Isso é algo que o brasileiro vai ter que engolir ou ficar entalado aqui, porque a resposta pra isso, acredito que a gente nunca terá, né? Muitos falam que, ah, falam várias coisas. Quero estar deixando crédito ao canal Revista Oeste e vamos lá ver o homem falar, né, rapaziada? O que diz sobre esse depoimento de agora há pouco? Bem, foi muito bem tratado pela Polícia Federal e deixar claro, não é a PF que teve iniciativa disso ou alguém do Supremo Tribunal Federal. Foi da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. Ela, de porta das imagens, determinou que seu ministério provocasse o Ministério Público e caiu na mão de um procurador e ele mandou arquivar. Bem, daí Marina recorreu, caiu na mão de uma outra pessoa, uma procuradora, e ela resolveu dar prosseguimento a esse fato. Eu deixo claro, se eu fosse presidente da República, jamais um ministro meu ia mover um processo como esse em cima de um ex-presidente. Bem, com toda certeza, ela deve ter tido aí o aval superior dela. Bem, lá no depoimento, confirmei que era eu lá no jet ski, não vou negar isso daí, nem vou pedir perícia disso, e expliquei como tudo aconteceu. Eu vi um grupo de pessoas, né, em embarcações, me aproximei e a baleia surgiu ali uns 15, 20 metros, 30 na minha frente. Eu deixei em ponto mútuo jet ski, quando ela mergulhou a segunda vez, eu dei uma ré, né, e foi cuidar da minha vida, do meu passeio, estava fazendo lá. Não tenho nenhum prazer de estar vendo baleia por aí, tá, já foi pra criançada, tudo bem, pra mim é um pouco mais velha. Bem, e a confusão está feita, mais um, espero que o delegado, espero, né, que ele oriente pelo arquivamento, se bem que quem vai decidir a palavra final, se prosseguirá ou não, é o Ministério Público. Augusto Nunes Mestre, boa noite, Presidente Bolsonaro conosco. Boa noite, Presidente Bolsonaro, Pioto, Ana, Carlo, boa noite. Boa noite, Augusto. E eu queria perguntar ao senhor, nós já fizemos a avaliação da manifestação, foi portentosa e pacífica, no domingo. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz da manifestação. Bem, o pastor Silas Malafaia, que fez meu casamento há poucos anos, né, eu tenho sempre contato com ele, conversou comigo sobre essa necessidade, que não era por mim, era por todos nós brasileiros, tá. E ele queria, nesse ato, que realmente nós que fomos falar ali, dessemos o recado para o Brasil, para o mundo. E eu fiz o convite, então, para os brasileiros, obviamente, né, que comparecesse a esse ato, sem faixas, sem cartazes, também pedi que ninguém realizasse manifestação em nenhum outro município do Brasil, a não ser fora do Brasil. E tudo saiu dentro do script. E eu falei ali naquele meu convite, que queríamos duas coisas, me defender das acusações, e mostrar uma fotografia para o mundo do que está acontecendo na política nacional. Até eu sempre tenho falado, né, eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Então, eu acredito que o comportamento de todos ali na tribuna, que é o carro de som, saiu a contento, uma manifestação fantástica. Não precisa falar em números, Augusto, eu acho que ninguém discorda que foi, no tocante ao visual, a moda paulista até hoje. E, obviamente, o povo foi lá, participou do livre e espontânea vontade, e também porque tem um sentimento que algo está acontecendo de errado no nosso Brasil. Eu costumava sempre dizer, ao longo de quatro anos de mandato meu, que a liberdade é algo mais importante que a própria vida. Que uma pessoa presa, ela perdeu a sua vida. Eu acho que é uma coisa terrível. Ainda mais, se essa pessoa, uma vez presa, obviamente, sem culpa de nada. E por, segundo alguns, exagerar o tocante à sua liberdade de expressão. Então, quero falar apenas à dona Michele. Acho que foi muito bom a oração dela, como ela se direcionou à população. O Malafaia fez algo, no meu entender, que foi cronológico. E ele tem falado, desafia qualquer um a provar onde ele mentiu. Ele não teve nenhuma mentira ali. E eu dei o fechamento e fui para cima de um apaziguamento, uma anistia. E isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é o ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil. E eu falei uma coisa ali que eu acho que toca muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres, coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento. mas que a gente entende também que a CPMI não apurou absolutamente nada, a não ser cumprir uma determinação do governo. E temos esse problema pela frente, que eu acho que está mais do que debatido, da forma como as questões de liberdade de expressão estão sendo conduzidas no Brasil. Então a gente luta para que, e pede a Deus também, que as pessoas que estão extrapolando voltem à normalidade e nos dê esperança de que a liberdade realmente vai ser mantida no Brasil. Porque sem ela não temos democracia. Adelberto Pioto, boa noite. Mais de 103.700 telas conectadas ao vivo conosco já. Bem-vindo, presidente Bolsonaro, por aqui. Muito obrigado, Adri, Cauti, Augusto, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Presidente, muito obrigado por aceitar nosso convite. O senhor fez menção à anistia e quando essa anistia foi concedida lá atrás, o Brasil experimentou décadas de uma democracia cada vez mais crescente. Ou seja, houve um acerto. Por mais que as pessoas possam questionar o que foi a anistia, o resultado foi que o país foi pacificado. Tivemos, obviamente, todos os embates políticos, que são próprios da democracia, problemas econômicos que foram resolvidos também com muita discussão. Por que o senhor acha que, neste momento, apesar da experiência por esse aspecto extremamente bem-sucedida da anistia, o senhor acha que não vem essa decisão de quem poderia vir? No executivo atual, ou seja, do presidente Lula neste momento, ou que o Congresso não avance com isso com mais celeridade? Olha, o executivo não tem interesse em aprovar a anistia, mesmo sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas por uma pena muito alta. E ele se apega nisso como se ele fosse agindo dessa maneira contra a anistia, que ele evitou, com as suas ações, que o Brasil se transformasse em um regime de exceção. Eu entendo exatamente o contrário e a grande parte da população entende da mesma maneira. E você pode ver, o atual governo não tem o que apresentar para a população. E se agarra nessa questão, que é política apenas, nada mais além disso. Agora você pode ver, o que o Brasil, nos últimos 14 meses, avançou? Nada. A reforma tributária é uma coisa que ainda é uma interrogação, mas na verdade aumenta-se o peso dos impostos aqui no Brasil. Até o pessoal do Bolsa Família tem reclamado, porque os cortes estão vindo a galope. Por exemplo, o governo cortou mais de um milhão de pessoas que vivem sozinhas. O conceito de família não é quem vive sozinho. Ele tem mais gente ali naquele núcleo familiar. Água do Nordeste, nós levamos. Trabalho bastante difícil, porque eu fui o primeiro governo que enfrentou a teto de gás, mas com o ministro Rogério Marinha, terminamos essa grande obra lá, que começou na cabeça de Dom Pedro II, lá atrás. De alguns falar, o governo Lula fez 85%. Fez, mas como não deu continuidade, a questão do calor abrasivo, o sol muito forte, quase tudo foi quebrado por dilatação. Então fizemos isso, concluímos essas questões. Nós temos aqui agora a questão do PIX, onde o governo tem a ameaça de taxar o tempo todo, porque ele quer cada vez mais arrecadar para cobrir as suas gastanças. Bem, teria muita coisa a falar sobre essas questões. Então o governo se apega nisso, basicamente, e não se desce do palanque ainda, onde me ataca 24 horas por dia, como se fosse ele, a pessoa que realmente deu um novo rumo ao Brasil. Isso não é verdade. O novo rumo que ele deu é voltar, velha política brasileira, das negociações que todo mundo vem acompanhando. Então, um governo que não tem proposta, que não tem o que apresentar à população, que não oferece para todos nós é algo melhor vindo dele. Ele se apega apenas em uma obsessão de me prejudicar o máximo possível ao longo desse tempo todo. Ana Paula Henkel, boa noite, bem-vinda, presidente Jair Bolsonaro conosco, hoje aqui no estúdio Noeste Sem Filtro. Bacana, hein? Muito boa noite, Adriana. Boa noite, presidente Bolsonaro, meus parceiros aí no estúdio, mestre Augusto, Pioto, Caut, muito boa noite à nossa audiência, que, presidente, já estamos aqui com quase 130 mil telas simultâneas, então, muito obrigada, presidente. Presidente, o senhor mesmo disse, a gente nem precisa falar de números da espetacular manifestação do último domingo na Avenida Paulista, e eu queria perguntar para o senhor, a movimentação, a manifestação a favor do Brasil, da democracia, foi tão importante que foi noticiada aqui fora, nos Estados Unidos, inclusive muitas celebridades israelenses tuitaram os vídeos das manifestações, mas a velha imprensa no Brasil não deu a devida importância ao tamanho que foi a manifestação. isso surpreendeu o senhor como a manifestação, a cobertura da manifestação pela imprensa brasileira? Ana Paula, eu acho que, de certa forma, a imprensa noticiou alguma coisa, como há pouco tempo eu não noticiava nada. Até o Fantástico fez uma boa matéria de aproximadamente 10 minutos, para fazer justiça aqui, apesar de renovar a Globo, que eu estou à disposição para uma, duas, três horas, ao vivo, conversar com vocês. Pode ter certeza que você bateu recorde de audiência. Então, o capa de jornais mostraram algumas fotografias, obviamente, se fosse a esquerda fazendo isso, seriam não apenas a capa inteira, várias páginas internas. Então, eles acabaram, basicamente, cedendo em alguma coisa. E, lógico, me surpreendeu, mesmo mostrando pouco, mas mostraram alguma coisa, eu acho que nos surpreendeu. E a própria imprensa, eu acho que eu estou vendo, eles estão acompanhando o que está acontecendo. O Brasil está afundando na economia. Se nós aí naufragarmos, a conta todo mundo vai pagar, inclusive o pessoal da imprensa que, hoje em dia, apoia o atual governo. Carlo Cauti, boa noite. Feliz em estar ao seu lado. Só pergunta a Bolsonaro. Prazer, meu, Adriana. Boa noite. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Pioto. Boa noite, Ana. Boa noite, presidente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Presidente, eu queria falar um pouco dos aspectos políticos dessa manifestação, porque tivemos 94, entre deputados e senadores e governadores, quatro governadores de partidos diferentes, republicanos, do PL, da União Brasil, tivemos também políticos do Partido Novo. Essa manifestação, na sua opinião, marca a união da direita contra essa deriva autoritária que foi a razão dessa manifestação no último domingo? É o ponto de começo de uma união da direita para as próximas eleições? Encontrei alguns parlamentares ali, que obviamente não posso falar o nome, mas se comportaram como isentos por ocasião das últimas eleições. E vieram conversar comigo do equívoco e entendem agora que realmente se o Brasil tivesse continuado comigo, em especial para onde a economia apontava, estaríamos numa situação bastante tranquila, inclusive uma tranquilidade tocante à política externa do Brasil, que está sendo um desastre até o momento. Então, esse sentimento ficou, obviamente os quatro governadores, faço questão de citar, o Zema, o Caiado, o Jorginho Melo e, que eu chamo agora de meu irmão, o Tarcísio. Foi muito boa a presença deles. Eu não via condar de senadores, mas devia ter uns 10. Então, foi uma coisa que uniu a todos nós num sentimento de que temos que ter um norte. E esse norte é o respeito à Constituição, as leis e, em especial, respeito à participação popular nesses movimentos que acontecem pelo Brasil. Presidente, mais de 147 mil telas conosco, ou seja, a gente fala telas porque são muitas pessoas provavelmente em frente, possivelmente em frente de cada uma dessas telas, e a Paulista, como no último domingo, lotada. Qual o recado que o senhor dá neste momento para essas pessoas todas que o acompanham, que gostam do senhor? Qual o tipo de apelo ou de esperança para quem está insatisfeito com o atual governo? Olha, eu conversei com pessoas que imperam suas economias para vir aqui. São pessoas que vieram de vários pontos do Brasil e se sacrificaram muito para vir para esse evento. Eu os cumprimento, o agradeço. Não é por mim, não é pelo meu CPF, é por uma ideia, é por um Brasil que não pode trilhar um caminho das ditaduras que nós vemos acontecer pelo mundo. O exemplo mais claro para todos nós aqui é a nossa Veneza. Então, eu cumprimento a todos vocês que participaram deste evento, que não era por mim, era pelo nosso Estado Democrático e Direito, pela nossa liberdade e pelo futuro do nosso Brasil. Augusto. Acho que eu não te dei boa noite, né, Adriana? Então, agora, com mais ênfase ainda. Presidente, no seu pronunciamento, o senhor explicou o que é preciso fazer para que se decrete o Estado de sítio. Eu pergunto por que isso e queria que o senhor repetisse a explanação. Augusto, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo. Ninguém acha uma coisa minha fora das quatro linhas. Alguns até acham que eu devia me exceder em algum momento, né? Não fizemos isso. Golpe, até pela tua idade, você é testemunho que envolve conspirações, envolve articulações, um submundo, envolve gente de todos os poderes, da imprensa, com dinheiro, com tropa, né, e outras coisas a mais. Bem, nada disso se cogitou. Daí foram para o lado que eu ia dar um golpe via minutas. Primeiro foi uma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Seria uma minuta de Estado de defesa. Depois falou-se também em artigo 142. Deixo claro que em artigo 142, qualquer poder, qualquer um dos três poderes pode utilizar o artigo 142 quando ele notar que um outro poder está se excedendo. E agora, o que mais se fala na imprensa, né, uma minuta do Estado de sítio. Queria dar um golpe em cima disso. Primeiro ninguém dá um golpe em cima de dispositivo constitucional. Não existe isso aí. Agora, como é que acontece o Estado de sítio? São três momentos. Estado de guerra, o Brasil está entrando, ou para entrar, num conflito. Quando há algo de comoção nacional. Ou quando o Estado de defesa, que é o mais brando, não deu certo. Bem, aí então o presidente convoca os conselhos da República e da Defesa. O total estão de 15 pessoas ali presentes, nesses 15 aí. Ali é o presidente da Câmara, do Senado, líder de minorias, ministros, né. Para você discutir se vai levar avante a decretação do Estado de sítio ou não. A primeira resposta. Não houve convocação dos conselhos. Zero. Não foi dado o primeiro passo. E digo, claro, se porventura alguém convocar um de Estado de defesa o sítio, ou o artigo 142, esse é um remédio previsto na Constituição. Bem, depois do presidente ouvir esses conselhos, que eles são consultivos, daí ele enviou uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para decretar o Estado de sítio. E o Congresso, uma vez autorizando, o presidente decreta o Estado de sítio. E ele passa a ser responsável diretamente por todas as ações daquele momento. Bem, nada disso aconteceu. Porque bate nessa tecla o tempo todo que eu queria dar um golpe utilizando o Estado de sítio. É um absurdo. São narrativas que a gente não consegue entender. Como é que a gente... Ah, sim, crítica à imprensa. Porque a imprensa não consegue entender isso daí e continua massificando, me acusando e praticamente me condenando publicamente de algo que não foi feito. E se falar... Vamos supor que fosse um golpe no Estado de sítio. Quem daria o golpe, quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro, não o presidente. Porque o parlamento é a última palavra no tocante à decretação desse Estado de sítio. E outro. Bom, pessoal, o vídeo está ficando muito longo. Vou ter que encerrar por aqui. Daqui a pouco eu posto aí uma segunda parte. Para quem não estiver assistindo diretamente no Revista Oeste, para quem quer pegar cortes resumidos, acaba assistindo aqui no canal da gente, entre outros canais também que postam os cortes aí do Revista Oeste. Gente, a gente espera que isso crie um novo marco aí, né? Nosso país. E que o povo brasileiro perca também o medo, né? Porque é o povo que comanda, gente. É o povo que rege esse país. É o povo. O povo, parece que ele não sabe que é ele que paga os impostos, né? É o povo que paga os impostos. É o povo que faz a máquina girar. E é muito imposto. Nós pagamos... Eu acho que a gente está nos top 1 ali dos países que mais pagam imposto. E os países que os políticos mais têm regalia. Gente, o Brasil gasta mais do que os Estados Unidos. Parece que nasce na questão da Suprema Corte. Mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se eu não me engano, dá uns dois Brasil. Uns dois ou mais. Deve dar de dois para mais Brasil. E, mesmo assim, a gente paga mais. Políticos gastam mais. Mais imposto. É mais tudo. É tudo para eles e menos para a gente. Esse é um dos motivos que os políticos, em geral, não querem que o povo entenda. Que o povo tenha cérebro para pensar. Por isso que, infelizmente, aonde são ensinados, vocês sabem. Não sei se pode falar, né? Nas redes de ensino aí. É lá que começa. É lá que começa a trabalhar no mental das pessoas. Para que elas cresçam sem liberdade. Cresçam. Olha, você tem que arrumar um emprego. Você tem que arrumar um emprego. Você tem que assinar sua carteira. Você tem que assinar sua... O povo sai louco da escola. Eu lembro. Sai louco da escola. Meu Deus do céu. Eu tenho que assinar minha carteira. Porque aí eu vou ter um seguro. Eu vou ter... Gente. Depois que você abre a mente. E vê que isso é uma ilusão. Você vai ficar preso a um sistema. É isso que eles querem. Eles não querem liberdade para o povo brasileiro. Eles querem prender o povo. Porque se o povo abrir a mente. Acabou para os políticos. Se o povo abrir a mente. Os políticos estão lascados. Porque o povo vai começar a cobrar. O povo vai começar a querer saber. Vai querer que reduz esse salário absurdo. Esse tanto de regalia que tem. Pode viajar de graça. Pode ir em um restaurante de graça. Os caras tem mais de 100 mil reais. Para eles gastar fora o salário. Com um secretário. Com mais não sei o que. Com mais não sei o que. É uma dinheirama demais. Para pouco serviço. Esse cara não faz nada. Esses caras não fazem nada. E o povo brasileiro precisa acordar. E eu acredito que se o mito estivesse no comando. Esses quatro anos seriam os melhores quatro anos do Brasil. Mas não deixaram. Não deixaram. Porque segundo eles não se ganha. Se toma. E foi bem tomado. Proibiu chamar o barbudinho de amiguinho. De abacate maduro. Proibiu chamar o barbudinho de envolver ele com questão de ex-presidiar. Proibiu um monte de coisa. Proibiu de mostrar muitas verdades. Ainda bem que a natureza construiu isso. Tem muita coisa que foi proibida. Então realmente foi tomado como saiu da boca dele mesmo. Não é da minha boca. Delis mesmo lá. Não é da minha boca.